Olá, tudo bem? Aqui é a Taciana Pessoa do blog salmamãefaz.com.br Sabe aquelas mães otimistas que todas nós ficamos imaginando como elas conseguem manter a alegria e o amor fluindo? Será que isso é possível? Algumas mães, através de pesquisas, estão dando algumas dicas como elas fazem para ser tão felizes. Primeiramente, elas pedem ajuda. Mães felizes não têm medo de pedir ajuda à família e aos amigos. Ter um minuto apenas para você. Acredita-se que o ar fresco, a luz solar e a natureza sejam estimuladores do humor para as mulheres. E as mães podem ter isso enquanto empurra o carrinho do seu bebê ou balança seus filhos em parquinhos. É muito bom ter seu marido ao seu lado, mas melhor ainda é ter seu marido, amigo e companheiro. Muito bom poder conversar, desabafar, chorar e rir com aquela pessoa que está ao teu lado, não é verdade? Ser privado do sono é muito ruim, traz sérios problemas. Tente descobrir maneiras para você poder dormir e se recuperar cada vez mais das horas de sono. Você sentirá mais alegria. As mães também fazem exercícios. Faça com seus filhos também. Garanto que vai ser divertido. Ame quem está com você. Estar contente é a maior riqueza. Então, ame o que você tem. Sempre tenha amigos também. Muito bom ter amigos, bons amigos. Compartilhe momentos, sejam felizes ou tristes, mas tenha amigos. Planeje um pouco de diversão. Mães felizes compram flores para elas mesmas. Você sabia disso? Encontra com seus maridos para almoçar, corta o cabelo, se arrumam. Tudo isso faz se sentir melhor. Sempre olhe para frente. Você tem que superar as coisas ruins, sabendo que nada é para sempre. Tudo com o tempo passa. Então, aproveite o agora e seja feliz. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.